Fiz um breve diagnóstico aqui dessa área, observando desde o dia que eu cheguei e estou percebendo que plantar hortaliça aqui agora vai ser quase que um desafio perdido, porque aqui está tendo muito caramujo e as áreas vizinhas como aquelas dali utiliza bastante irrigação no período, na verdade em todo o período, porque aqui trabalha com monocultura de bananeira e agora eu estou observando que vai ser mais viável eu focar aqui na bananeira e outras plantas e colocar algumas madeiráveis aqui nessa linha no caso que antes era uma bananeira aqui, só que eu tirei as bananeiras por conta que elas estavam improdutivas e estavam com um pouco de doença só que agora eu vou colocar umas mudas novas aqui e agora eu vou fazer o manejo e como o foco vai ser banana eu vou dar atenção à banana, aqui também vou colocar umas estacas de glicídia alguns ninhos aqui vão sair que eles estão frágeis, fracos e a glicídia produz bastante matéria orgânica para suprir aqui e alguns canteiros desses aqui poderia estar plantando mandioca mas como eu falei sobre o caramujo a gente fica receioso de estar plantando algumas coisas assim tipo raízes folhosas vai exigir muito do controle deles aqui mesmo tem bastante quiabo a gente foi catar eles, tinha ruído e tal mas daí eu decidi colocar bananeiros aqui a cada 3, 3 metros eu vou colocar uma linha de bananeira vai ser uma aqui, vou ver aqui o espaçamento das bananeiras que irão aqui e entre esses canteiros aqui eu vou colocar uma linha de banana eu já decidi isso hoje e agora eu vou abrir os berços aqui depois eu retorno até mais pessoal ela só ela ela e ela